O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra DJ L.A. no toque do beat, caralho Se liga, menina Esse é o L.A. Pode mamar, pode mamar Pode sentar, pode sentar Pode mamar, pode mamar Pode sentar, pode sentar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar O DJLA,ita os entra no beat porra DJLA no toque do beat carajo Se liga, menina Esse é o LA Pode parmar Pode sentar Vou penetrando A só xota só paru quando eu usar Vou penetrando A só xota só paru quando eu usar Por que não entrando, só chata só pra o poder usar? A CIDADE NO BRASIL